Vamos agora saber detalhes da operação nesse feriado prolongado lá na região de Itatuí, Cesário Lange e também por Angaba. Detalhes com o repórter Rodolfo Quaranta. É com você, Rodolfo. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. É isso mesmo, cerca de 511 mil veículos devem passar pelas rodovias da região de Itatuí, também de Itapetininga, nesse feriadão prolongado da Proclamação da República e também da Consciência Negra. Para falar mais sobre esse assunto, estou com a Maísa Carriel, que trabalha aqui na concessionária que administra essas rodovias. Maísa, boa tarde. Que horários o pessoal deve evitar aí pegar as estradas nesse feriado prolongado? Boa tarde. Para quem está com a intenção de viajar nesse feriado prolongado, os horários de pico serão das 14 horas até a meia-noite do dia 14 e as 8 horas da manhã até as 14 horas do dia 15. A volta do feriado. Quais os horários que o pessoal deve evitar? Os estudos da concessionária com a Artesp mostram que a concentração acontecerá especificamente em um único horário, que seria das 14 horas à meia-noite do domingo. Então, esse é o horário mais complicado, o volume de tráfego é maior, então talvez a fluidez não seja tão satisfatória. A gente tem outro feriado na terça-feira, algumas pessoas devem emendar, fazer essa emenda grandona. Você acha que na terça-feira o trânsito vai estar complicado também ou já vai estar mais tranquilo? Em regiões onde há uma grande parte do interior e da Grande São Paulo, o feriado da consciência negra vai acontecer. Então, vai postergar o retorno após esse feriado. Como a Grande São Paulo é o feriado, então com certeza ali a gente vai ter um volume grande de tráfego do retorno das pessoas que saíram da Grande São Paulo, sentido interior ou litoral, no caso o interior. Muito obrigado pelas informações, bom feriado para você. Barazal, eu volto com você aí no estúdio.